Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí pessoal, beleza? Horizon Zero Dawn, um dos jogos mais aguardados para PS4, também apareceu na Tokyo Game Show com um novo trailer. Confira aí, tem umas cenas inéditas. Não esqueça de dar uma olhada nas outras notícias do canal e curtir as redes sociais que ficarão na descrição do vídeo para ficar sempre por dentro dos novidades. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL